Requalificação urbanística do Parque dos Namorados e da Alameda Narciso Ferreira em Ribadave inaugurados no dia 4 de março. O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Armindo Costa, inaugurou na Vila de Ribadave a requalificação urbanística do Parque dos Namorados e da Alameda Narciso Ferreira. O espaço que se encontrava bastante degradado foi alvo de um conjunto de obras que trouxeram mais dignidade, luminosidade e beleza ao local. A empreitada teve um custo global de 46.500 euros, tendo sido compartilhada pela autarquia com investimento de 44.000 euros. O espaço tem agora um lago e foi protegida uma gruta existente no local. A nível de infraestruturas, a Alameda foi dotada de redes de águas pluviais e redes de saneamento, permitindo a ligação a todas as habitações existentes. No final da cerimónia, aos jornalistas, o presidente da Câmara sublinhou precisamente a importância da obra para os moradores da zona. Ficou para a freguesia, mas a freguesia recebeu isto e manteve isto abandonado. Isto parece que era chamado o Jardim dos Namorados. Nós tentámos inaugurar esta obra no dia 14 de fevereiro, dia São Valentim. As condições atmosféricas não o permitiram, não era possível pôr o asfalto. Paciência, temos que chegar pela melhor altura. Mas é pena que eu tenha estado na Câmara 12 anos à frente da Câmara Fabricão e só na minha partida é que nós fomos capazes de intervir num espaço destes que devia ter sido usufruído pelo Ribadenses ao longo destes 12 anos no mínimo. Portanto, é pena, mas mais mal tarde do que nunca, como diz o povo. Então, chegámos a tempo, espero que consigamos comprar aquele terreno que temos ali a nascente. Já o presidente da Junta Freguesia considera que o novo espaço vai trazer mais qualidade de vida aos moradores daquela zona. Portanto, é uma das obras que nós, quando nos decidimos candidatar à Junta, programámos e penso que estávamos a cumprir aquilo a que nos propusemos. Era muito necessário, porque era um parque bastante degradado e desse parque degradado saiu esta coisa bonita que toda a gente está aqui a ver. Portanto, é importante quando nós melhorarmos as coisas, melhorarmos, damos melhor qualidade de vida à população. A obra não é só o parque, inclui o saneamento e águas pluviais nesta zona, coisa que não se compreendia, o sítio mais urbano de Ribadave não possuir saneamento básico. Portanto, isso ficou também concretizado. Penso que são duas grandes obras que há muito faziam falta de Ribadave e que foi concretizado. Ainda bem. O presidente da Câmara avançou ainda que por trás do novo espaço deverá ser construído um parque de estacionamento para ajudar o comércio local. Esta zona tem falta de estacionamento e se nós conseguirmos comprar aquele terreno por um preço que seja compatível com aquilo que é justo, faríamos ali um parque de estacionamento, um parque de estacionamento que iria ajudar o comércio local, porque as pessoas quando não conseguem estacionar o carro vão-se embora e seguem sempre, não compram, portanto, eu penso que era necessário. Mas é algo que já está em projeto, portanto, já há em negociações? Disseram agora que aquele terreno que faz parte da massa falida da fábrica e eu falei já com o seu vereador para mandar uma cartinha a saber quem é a massa falida e mandar uma cartinha a dizer que a Câmara está interessada neste terreno, neste momento, ou logo que ele esteja disponível para se poder negociar. O Parque dos Namorados e Alameda Narciso Ferreira em Ribadave tem em cara lavada. A intervenção foi inaugurada no dia 4 de março pelo Presidente da Câmara Municipal de Famalicão.